O Bíblia O Bíblia A Cá de Cão Mãe Dois O Bíblia Dois Dois Temer Eu estou com o motocicleta, mas me pareceu. Onde vocês foram? Eu estava esperando por você. Eu já estou e vim Mas quando eu fui para o lado, não consegui porque eu fiz um bolo e eu volto e eu volto e só E o motor sabe que você vai para a vodas e vai para o desfile e vai para o desfile Mas você vai para a vodas E agora eu vou para a vodas Você quer que você pode ir para a vodas? Não, não Eu acho que o motor, o motor, o motor vai levar. Ok, agora. Então, eu posso chegar aqui com 200. O que é que está aqui? Não, não, não. O que é que está aqui? Como? Pode? Um pouco. O que é que está aqui? Mais de 1,3? Não. O que é que está aqui? Pai! 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 Então, a testa. Falei que isso se apachou. Beca-200 Wersão RR Ta jest taka jak moja No właśnie, po to tu przyjechałem, żeby przetestować 200 i 390 jeszcze w Czterosowie Być może przy wymianie motocykla skuszę się na co innego No fajne, przyjemne wiesz? Mogę tam na tor? No to jedź szybko, bo na chwilę Na chwilę No to jedziemy No to jedziemy No to jedziemy To jedziemy No 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 to jedziemy Waga fajna jest Ile waży? 96 O A to dużo mniej To jedziemy To jest Buda 125 Po rynku No 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 Dawaj No Czekaj Słuchaj A ta 390 Mogę się przejechać? Czy nie? 390 Jest? Jacek Dawaj dla Jarka Przejechać 190 Na chwilę A ty możesz spróbować tego Kogo? Gdzie byłeś? Gdzie by zbierałeś? Ja nie mogłem was dole sieściłem Kurwa Bo nie byłem tu Pani się na czerwono? Pani Jak się trzymać ten? Pan tak jest? Nie Boicie się Co na mnie kurwa zbierałeś? I co? Mocna? Zajebiście Ja mam tu Na ten Mapę Tą słabą Ale niska jest My wpadamy A czemu taka niska? Panie wiem Taka jest Tak O que é fai, não? O que é isso aí? Está aqui, está aqui. 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 Está aqui.